É acordar muito cedo, perde um pouco da programação da alimentação e que acaba prejudicando, às vezes, o desempenho do jogador. Ainda mais nesse calor, às 11 da manhã, mesmo em horário de verão, muito quente. O que vocês acham dessa mudança de horário? É bom para o torcedor? É bom para o jogador? É bom para o clássico? A rotina do ser humano, a rotina do metabolismo, a rotina do seu condicionamento físico, ela é preparada de acordo com os seus treinamentos. Então, para poder jogar às 11 horas, o atleta tem que se preparar nesse sentido, treinar às 11 horas, fazer um esforço maior nesse horário. Assim como no treinamento com horário mais noturno, horário de fechamento, mas no final da noite. Então, os atletas também não gostam desse horário, porque o jogo acaba meia-noite e o pessoal só vai acabar chegando em casa por volta de 2 horas da manhã. E se para os atletas é ruim, imagina para o torcedor que sai de casa para assistir jogo no Mineirão às 22 horas e tem que trabalhar no outro dia cedo, né, Júlio? Vai contigo aí, meu amigo. É, do ponto de vista fisiológico, eu não entendo bem, né, tem umas coisas que são óbvias, né, calor, ninguém consegue, você vai jogar uma pelada às 11 horas, você passa mal. Então, assim, eu não tenho dúvida que deve ser pior para o jogador e é muito gostoso o Mineirão ser em um jogo de manhã mesmo. No ponto de vista da competitividade do jogo, eu acho que não muda muito, porque é para os dois, né? E aí, ah, mas o time do Cruzeiro está média-alta de idade, é, mas a zaga do nosso ex-erval lá também é Leonardo Silva e Heve, dá para dar uma deitada em cima deles às 11 horas da manhã. É, eu não me importo muito, assim, eu não, com o horário eu acho mais legal, mas não acho que nada crítico, o que eu não gosto mesmo é da divisão do clássico, né, em torcida, eu acho que, do ex-clássico, né? Eu prefiro 90-10 aí, porque, é, acho que nossa torcida já bateu quase que 50% a mais que a torcida deles, até em Belo Horizonte também, não faz sentido mais a gente tratar, do ponto de vista mercadológico até, tratar como igualdade, não existe mais igualdade, tem que se posicionar fora disso, a diferença de torcida do Cruzeiro para o Atlético é a mesma diferença de torcida do Atlético para o América, e a gente tem que se posicionar nisso, não tem que se posicionar em igualdade, já é, igualdade foi-se há muito tempo, hoje é superioridade muito grande, então não tem que dividir nada, a gente tem estádio grande, eles têm estádio pequeno, eles jogam no estádio pequeno deles, a gente joga no nosso estádio grande, a gente tem torcida para encher, eles não têm torcida para encher, Aqui no Guerreiro dos Gramados, é de torcedor para torcedor. Toda segunda-feira, 19h, ao vivo, com a apresentação de João Henrique Castro, eu na direção e na produção, com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Tchau, 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 tchau